Alô galera do Mercado Livre, eu sou o Maxis Mentóis, agradecendo o seu acesso ao nosso canal. Trazendo hoje pra você, boneco da coleção do Ben 10, da série Força Álido, desenho animado, personagem do Ben Tennyson. Que cartela lacrada pra você, eu tenho algumas versões dele também pra venda da versão Aliens, né? Façam suas consultas. Mas pra você ter uma noção melhor do boneco, ele fora de cartela é isso aqui, mede aproximadamente 11cm, límites compatível com coleções como a Liga da Justiça, série Novos Titãs, DC Universe, Marvel Universe, tá? Ele articula pescoço, ombros, cotovelos, virilha e joelhos, vem com um acessório. Esse skate que eu particularmente aqui acho que a indústria poderia criar acessórios mais interessantes pra esse personagem. Vem também com um card, pra quem gosta de cards, né? Tá aqui um card do Ben Tennyson. Então é isso. Se você for utilizar o Mercado Pago sobre qualquer modalidade, por favor, façam as suas consultas a respeito dos envios e taxas, através de perguntas ao vendedor. Deixando um grande abraço a todos vocês, espero ter ajudado. Força sempre que tudo dê certo para todos nós. Ao fundo, o som da banda Coquetel Twins. Grande abraço!